Mulheres com baixa ou nenhuma visão tiveram uma tarde diferente e hoje a gente foi conferir. Em um lugar bastante inusitado também. O projeto levou aulas de maquiagem para elas no Congresso Nacional. Confere. Pincéis, sombras, base e batom. Hoje pouca gente prestou atenção nos parlamentares de terno e gravata que costumam passar pelo Salão Azul, porque elas tomaram conta do Senado Federal. É uma honra, sabe? Isso é realmente um presente de Deus, porque a gente está podendo mostrar para as pessoas um pouco do outro lado do Senado, né? De pessoas comprometidas, de pessoas que trabalham, de pessoas que doam amor, de pessoas que se doam, né? Então eu acho que isso daí é um dos nossos objetivos. As 14 mulheres sentadas à mesa têm diferentes graus de deficiência visual e muitas lutas em comum. Na tarde desta quinta-feira, elas se reuniram para participar de um curso de automaquiagem. A aula gratuita foi na sede da Liga do Bem. A Liga do Bem é um grupo de voluntariado formado por colaboradores do Senado Federal. Mas nós fomos além das portas do Senado e nós trouxemos a comunidade também para fazer parte da Liga do Bem. Então hoje a Liga do Bem é um grande grupo de voluntariado formado por colaboradores do Senado e por pessoas da comunidade. Eu venho aqui, eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Participar ativamente é um dos meus papéis favoritos aqui. Eu estou aqui como instrutora, não, como parceira, como auxiliadora delas, né? E ver a transformação delas. Eu até me emociono, desculpa. A transformação da autoestima dessas mulheres, da hora que elas chegam, até a hora que elas vão embora, independente do quanto elas veem o que elas fizeram, para mim é completamente transformador. Há 22 anos no ramo da beleza, a Andrea é a responsável pelo curso. Ela idealizou um projeto batizado de Beleza que se vê, para que técnicas de maquiagem adaptadas cheguem às mulheres com baixa ou nenhuma visão. Elas estão aprendendo a se automaquiar e muito mais do que se sentirem bonitas, elas se sentem empoderadas no sentido de terem autonomia, de fazer um ato simples que nós que enxergamos, né? Fazemos todos os dias sem pensar nisso. E elas conseguem ter essa consciência corporal, se tocarem, né? Perceberem um produto diferente, uma textura. E no final disso tudo elas se sentem mais bonitas, né? E menos dependentes de um terceiro, para fazer algo que, para a gente que enxerga, seria uma tarefa relativamente simples. Aos 19 anos, a Gabriela confessou que ama se maquiar, mas de um jeito um tanto discreto, valorizando seus pontos fortes. Sempre gostava de deixar bem discreto, porque eu gosto mais de aparecer na roupa, né? E aí eu gostava de deixar bem discreto, de uma forma que parecesse bem natural, o rosto bem natural mesmo. E gosto de que apareçam as minhas sardas, né? E sempre passava sempre um batom ou um gloss, mas assim, bem fraco mesmo, para não ficar tão marcante assim. Porque eu acho que as sardas e o cabelo já marca tudo. E depois de uma tarde cheia de novos conhecimentos, as meninas já estão aqui devidamente maquiadas, cada uma com seu certificado em mãos, belíssimas todas elas. E eu estou aqui com a Larissa. Larissa, fala em nome das meninas, como é que foi essa experiência, e como é que vai ser daqui para frente? O que você espera fazer com o que você aprendeu? Para mim foi uma experiência única, gratificante. É a primeira vez que eu estive aqui com essa equipe maravilhosa. E eu me sinto honrada em poder, apesar de tudo, continuar sendo uma mulher linda, empoderada e maquiada. Maravilhosa! Que legal. Quem quiser ajudar o projeto, pode entrar em contato com a Andréia no telefone 99969-4122. Está aí na tela para você. E aí E aí